Sobre o decreto presidencial relativo a academias de ginástica e salões de beleza, aqui em São Paulo o governo respeita e ouve o seu secretário da saúde, respeita e ouve o seu comitê de saúde. O comitê de saúde e o secretário da saúde do estado de São Paulo nos indicam que ainda não temos condições sanitárias seguras para autorizar a abertura de academias, salões de beleza e barbearias neste momento. Nós respeitamos todos os profissionais que atuam em academias, que atuam em institutos de beleza, assim como em cabeleireiros, barbearias, manicures, profissionais que merecem todo o respeito, mas o nosso maior respeito por esses profissionais é garantir a sua vida, a sua existência e a sua saúde.